Aí, ó, caindo aqui, ó, no meio do rio, ó, vira uma lança reta aqui, ó, olha que loucura Oi, cê é louco Só mais aqui, ó, e o cara de bike, ó, aí abaixa, ó, aí passa na nossa cabeça Tem noção do que é isso? Mas não quer pegar, hein, com medo aqui em São José Calma, deixa ele só passar aqui Não, eu tô filmando, ele tá passando aqui Vai passar muito baixo aqui Um por hora Tem noção, o que é isso? Ai, não quer nem pegar, hein Olha isso Olha aí o tamanho da bola aqui, ó Tem noção? Olha o pato do anão de lá Olha aí Aí, passou aqui, ó Baixinha, ó Olha o carro aqui, ó Olha ele aqui caindo aqui, ó No meio da pista Olha o carro parado, olha o balão aqui, ó É só ir pegar e liberar Olha isso, olha isso Olha a bola Ô, libera sem o pato Libera sem o pato É só liberar sem o pato É só liberar sem o pato Vamos ver se ele sobe sem o pato Ali, ó Ele vai bater naquela árvore lá Eu vou pegar o guia aqui, ó Vamos ver se ele sobe, pô Ele vai passar Olha, não tem guia Olha, olha isso Olha, não tem guia Olha isso Olha, eu vou falar a coisa Se chegar, se chegar Vocês vão ficar Olha, não tem guia